Tal como há quatro anos, eleições na Alemanha abriram porta a uma coligação para formar governo. Em cima da mesa estão para já duas fórmulas batizadas pelas cores dos partidos. Uma coligação semáforo, liderada pelo SPD, da centro-esquerda e o mais votado, ou uma jamaica com os conservadores da CDU à frente. Os verdes liberais parecem ser a chave com claros sinais do eleitorado, como nos explica a analista Julian Schwann-Holtz. Naturalmente haverá desilusões. Estamos a ver uma forte mudança de eleitores da CDU-CSU para o SPD, em especial entre os eleitores mais velhos, decisivos nesta eleição. Estamos a ver apoio aos liberais e aos verdes entre os eleitores mais jovens. Isto significa que os eleitores mais jovens preferiram claramente uma mudança política. Mais do que pelos dois partidos mais votados, o próximo governo alemão deve começar a ser delineado à mesa por verdes e sociais-democratas. Diferenças à parte, ambos os partidos têm um desejo comum e nas mãos. Ambos desejam governar e ter impacto no futuro. Estão agora muito perto disso. Para o líder dos liberais, Christian Lindner em particular, seria muito mal se deixasse de novo fracassar as negociações. E a este respeito, ambos os partidos estão sob pressão. Mas sim, também é verdade que as sobreposições de conteúdo não são demasiado grandes e a este respeito os partidos devem agora aproximar-se um do outro. Há quatro anos, a vitória da CDU, ainda de Angela Merkel, foi mais expressiva do que agora a do SPD. Formar governo levou mais de quatro meses e acabou por juntar os dois partidos mais votados. Agora, está ainda tudo em aberto.